Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal, muito bota-fogo de futebol e regatas. Então entra o lateral direito, atua ao lado do Joaquim, que não consegue fazer a cobertura da melhor maneira, mesmo sendo um bom zagueiro. O Rodrigo Fernandes também não consegue encaixar por ali, o volante. E o extremo que joga por aquele lado não consegue recompor da melhor maneira, eles não se entendem. Já tentaram o Mendoza como extremo pelo lado direito, agora ele está trabalhando como extremo pelo lado esquerdo, hoje pode jogar como segundo atacante, o Botafogo pode criar ótimas situações pelo lado esquerdo do ataque, explorando o lado direito da defesa do Santos. Por ali o Santos tomou muitos gols, por ali o Santos leva muito perigo. O Botafogo pode ganhar por 1x0 com uma jogada pelo lado direito, ou então com uma bola aérea, isso pode acontecer, claro. Mas eu estou falando da brecha padrão do adversário, lado direito da defesa, Pois é, aquela tiração de onda sadia, já tradicional aqui no canal, aquela brincadeira por conta da dedicação, das análises, dos estudos. Estudei muito o Santos, gravei dois vídeos na madrugada de sábado para domingo, para o pré-jogo aqui do canal Fabiano Bandeira. Quem me via caminhando pelas ruas de Santelmo no último domingo, não imaginava que eu tinha dormido pouquíssimo, por conta dos conteúdos robustos aqui do canal. Domingo foi meu último dia em Buenos Aires, caminhei, curti, depois parei para ver o jogo, fui direto para o aeroporto, voltei para o Brasil, estou aqui conversando com vocês. Falando sobre o que realmente importa, que é o Botafogo, o time poderia ter explorado mais o lado direito da defesa do Santos. A equipe paulista tem fragilidade por ali. O Botafogo explorou bem no primeiro gol, e o Tiquinho conseguiu marcar. Mas neste conteúdo, eu quero ir além, quero perguntar para vocês e trago respostas. O técnico Bruno Laje mudou muito em relação ao que vinha fazendo o técnico Luiz Castro. O treinador atual trouxe ideias, principalmente do Benfica deles de 2018, 2019, e até início de 2020, respondo em mais um vídeo que está espetacular. Mas antes, peço, se inscreva no canal Fabiano Bandeira. É simples, rapidinho, fácil e grátis. Tem um botão embaixo do vídeo. Inscrever-se, é só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o Fogão e acompanha o canal diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos. Vamos passar logo, galera, dos 45 mil. Vamos lotar o estádio Newton Santos apenas com os inscritos do canal Fabiano Bandeira. Presente o canal para outros botafoguenses, para outras pessoas que curtem futebol. Pode falar que aqui tem análise tática, aqui tem informação, aqui tem opinião e muito mais. Deixe o like, isto é fundamental para o crescimento do canal. Assim o YouTube entende que você gosta dos vídeos e distribui automaticamente para mais pessoas. E ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives do canal Fabiano Bandeira. Pois é, o Botafogo poderia explorar muito mais o lado direito da defesa do Santos. O Botafogo também é muito forte pelo lado direito do ataque, ou seja, naturalmente, explora bem o lado esquerdo das defesas adversárias. O Júnior Santos não vive um bom momento tecnicamente. Isso acaba prejudicando um pouco ações ofensivas do Glorioso. Mas o Botafogo, no início do jogo, não estava desestruturado. O Santos deu a bola ao Botafogo. Ao fim da partida, o Botafogo teve 63% de posse. Teve um pouco menos que isso. No primeiro tempo, no segundo tempo, mais ou menos 72% de posse de bola. O Botafogo, ao fim do jogo, 63% de posse para o fogão, 37% para a equipe da Vila Belmiro. O Botafogo finalizou muito mais e finalizou muito mais em direção ao gol também. Mas começou o jogo tentando controlar as ações com a bola. O Santos não queria a pelota, queria fazer transição rápida ou buscar os contra-ataques. E o Botafogo esbarrava na falta de criatividade na zona ofensiva. Qual foi a escalação do Glorioso? Lucas Ferre no gol, na lateral direita o Diplácido, no miolo de zaga. Adrielson e Felipe Sampaio. O Luís Segovia, zagueiro canhoto, foi para Santos, mas ficou no banco de reservas. E o Cuesta estava suspenso. E na lateral esquerda, o Botafogo teve o Marçal. No meio campo, Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Tietê. Três volantes com o Tietê mais adiantado. O técnico Bruno Lages falou sobre a função que deveria ser exercida pelo meio-campista Alvinegro. Daqui a pouco falo sobre isso. Na ponta direita, Júnior Santos. Centro-avante, Chiquinho Soares. Na ponta esquerda, o Luiz Henrique. O Botafogo tinha a bola, conseguia se organizar até o último terço. Ali faltava criatividade, inventividade. O Botafogo não entrava na defesa, não entrava na área do Santos. Isso ia gerando uma insatisfação natural em quem estava acompanhando e torcendo. Agora o Botafogo gerou também algum incômodo para os jogadores que estavam em campo. Bruno Lages queria que o Tietê circulasse mais à frente em relação ao Danilo e ao Marlon, atraindo o Messias e o zagueiro do Santos, abrindo espaço para o Júnior Santos atacar as costas do zagueiro. Em algum momento, o Messias tentou realmente acompanhar o Tietê. Só que o Botafogo não conseguiu aproveitar o espaço gerado. Depois, o técnico Paulo Turra identificou e conseguiu fazer com que o Messias não perseguisse tanto. O Santos se defendia, muitas vezes, em 4-4-2. E até me surpreendeu. Eu falei aqui sobre o Santos em vídeo pré-jogo. O Lucas Lima, em Cacelo, até comentado isso na imprensa, voltou para fechar linha. O Lucas Lima fechou linha ao lado de 3 volantes para que o Mendoza pudesse esperar um pouco para sair em velocidade para explorar também uma dupla com o Marcos Leonardo. O Santos conseguiu fazer linha de 4-5, mesmo tendo 3 volantes e tendo o Lucas Lima, que não é um jogador que se notabiliza pela forte marcação. Então, eles foram aguerridos. Eles se organizaram defensivamente. E os volantes se revezavam também pelo lado do campo em alguns momentos. O Botafogo, então, tinha muita dificuldade. Não conseguia penetrar, como eu já disse, na defesa adversária. O primeiro tempo, então, acabou sendo moroso. E com uma transição rápida, um belo passe do Jean Lucas e um belo gol do Marcos Leonardo, o Botafogo tomou 1x0. Filipe Sampaio deu condição e aqui eu quero ser justo. Eu citei no vídeo de ontem o Filipe Sampaio e aí alguns comentaram o Adrielson falhou no gol, o Adrielson deu um carrinho que não deveria ter dado. Eu concordo. O Adrielson deu um carrinho muito antes do Marcos Leonardo fazer menção de cortar. Ele facilitou o trabalho do Marcos Leonardo. O que eu quero dizer é que, independentemente de Filipe Sampaio, Adrielson, Cuesta e Sebovia ficando ou não, o Botafogo tem que contratar um zagueiro. E eu falo isso há muito tempo aqui no canal Fabiano Bandeira. É para elevar o nível. Só isso. Seguimos. Então, tomamos 1x0. Vamos voltar àquela pergunta. O técnico Bruno Laje mudou muito em relação ao que fez por aqui em algum momento. Luiz Castro? O técnico Bruno Laje fez com que o time ficasse engessado no primeiro tempo? E se fosse outro treinador, poderia ter feito melhor? O último jogo do Botafogo, sem Eduardo relacionado, porque nós tivemos dois jogos contra o Patronato. O Eduardo foi titular na Argentina e saiu no intervalo. No Brasil, ele não jogou. Mas, o último jogo no qual não pudemos contar com o Eduardo, antes do jogo contra o Santos, foi o jogo com o Cuiabá. Vocês lembram o meio-campo contra o Cuiabá, no primeiro tempo? Exatamente igual o meio-campo contra o Santos. Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Tietê. Então, o técnico Bruno Laje não mudou em relação ao que fazia o anterior, quando não tinha o Eduardo. Peça importantíssima. Muita gente falou, não tem que mudar, não tem que mexer. O Bruno Laje fez exatamente o que o Luiz Castro fez na última partida, na qual ele não pôde contar, com o Eduardo. Três volantes, Danilo, Marlon e Tietê. Só que o Bruno Laje não estava aqui no Brasil. Não estava lidando diretamente com os jogadores. O primeiro tempo contra o Cuiabá foi muito ruim. Vieram as mudanças. O Sauer trabalhou por dentro no segundo tempo. Matias Segovia, Segovinha, entrou na ponta direita no segundo tempo. Teve participação direta no pênalti sofrido pelo Luiz Henrique, com um belíssimo lançamento. O Luiz Henrique, então, sofreu a chegada mais forte do goleiro adversário. Pênalti de Quintes Soares resolveu 1x0 o Botafogo. O Luiz Castro, no meio tempo, ali no intervalo, conseguiu mexer na equipe. Então, no último jogo do ex-treinador sem o Eduardo, ele fez exatamente o que fez o Bruno Laje no primeiro jogo do treinador no Campeonato Brasileiro e também sem o Eduardo. Tivemos o Eduardo jogando com o Claudio Caçapa e o Lúcio Flávio. Isso foi muito bom. Quatro vitórias com o Claudio Caçapa. E agora o Botafogo pegou o Santos. Teve dificuldade no primeiro tempo. Tomou o gol. O Santos é um time muito grande, apesar das dificuldades atuais. Veio isso no primeiro tempo. O Matias Segovia entrou no lugar do Dino Santos. O Botafogo melhorou no jogo. O Botafogo criou chances. Logo no início da segunda etapa, o Marlon Freitas deu um bolão para o Vitor Sá, que entrará na ponta esquerda no lugar do Eus Henrique, machucado. E o Vitor Sá perdeu frente ao goleiro Santista. Poderíamos ter empatado no início. O jogo poderia ter sido outro. Já ali. E o Botafogo continuava dominando ações com a bola e tinha dificuldade para entrar na área adversária. Mas jogava melhor que na primeira etapa. O Santos fez 2x0. Só que o Botafogo já estava com uma estrutura sendo modificada. E aí o Glorioso melhora no jogo, porque o Bruno Laje colocou as próprias características. Aquilo que estudei para fazer o vídeo, que tem 20 minutos, que está aqui no canal Fabiano Bandeira, a respeito do técnico português. Ele botou um Botafogo ofensivo com dois atacantes, por dentro, dois centroavantes, que são móveis, Tiquinho Soares e Janderson. Então o Glorioso teve, em dado momento, Lucas Pérez no gol, de Plácido, Adrielson Sampaio e Marçal, Matias Segovia, Tietê, Tietê, Marlon Freitas e o Vitor Sá. E depois, Tiquinho Soares e o Janderson. 4x4, 2x4. Assim o Botafogo melhorou, teve mais volume, tomou o segundo gol. 34, no segundo tempo, 2x0, Santos. Mas o Botafogo foi organizado. 4x4, 2x4, que virava, claro, 4x2, 4x4. O Glorioso ainda teve Lucas Fernandes, com o Marlon Freitas, por dentro, e teve o Carlos Alberto no lugar de Plácido. Então ele foi além do 4x4, 2x4. Ele trabalhou com Lucas Pérez no gol, Carlos Alberto, que já treinou como lateral direito no time B. Adrielson, Felipe Sampaio e Marçal. Matias Segovia, numa linha de meio campo, trabalhando como extremo pelo lado direito. Lucas Fernandes e Marlon Freitas, com o Vitor Sá, Tiquinho Soares e Janderson. O Vitor Sá estava toda hora tentando voltar para jogar, e o João Lucas perseguindo. Este é um motivo que faz o Santos ter dificuldades pelo lado direito da defesa. Perseguição. O Vitor Sá descia para pegar na bola, o João Lucas acompanhava. O Botafogo conseguiu, com o Felipe Sampaio, uma bola para o lado esquerdo. O Vitor Sá baixou um pouquinho, fez menção de virar rápido. O Marçal, tecnicamente, muito bom, inteligente. Deu a bola no espaço. O Vitor Sá atacou, conseguiu dar o passo para o Janderson. São dois centro-avantes dentro da área. Coisa linda. Como o zagueiro, pelo lado direito, vai preencher a brecha deixada pelo lateral, se ele tem que marcar um dos centro-avantes? Porque se você só tem o Tiquinho Soares, o zagueiro central pode sair para cobrir o lateral direito, que tomou bola nas costas. Mas se você tem o Tiquinho Soares, e o Janderson, o Vitor Sá fica com espaço. O Vitor Sá conseguiu dar o passo para dentro. O Janderson mesmo marcado dentro da área. O zagueiro, as costas dele, não tem muito o que fazer. Pivô, muito bem feito pelo garoto, que o Tiquinho Soares tirou no canto do goleiro. Então o Botafogo, com ideias mais claras, do Bruno Lage, conseguiu fazer um gol, explorando uma deficiência defensiva do Santos. E assim o Botafogo continuou em cima da equipe adversária. Poderia ter feito mais gols. Fez mais um. Escanteio muito bem cobrado pelo Marçal. Adrielson subiu e empatou o jogo. Depois vocês sabem, o Tiquinho Sampaio acabou perdendo a última bola. Subiu sozinho depois de cobrança de falta do Lucas Fernandes. Cabeceou para fora. E antes um pouquinho, o Carlos Alberto também escanteio pelo lado esquerdo, cobrado pelo Marçal. Raspou perto do primeiro pau. A bola foi lá no segundo. E o volante do Santos, Rodrigo Fernandes, tirou em cima da linha. O Botafogo poderia ter vencido o jogo. Muito em função das mexidas. Muito em função das características já do novo treinador. Pode não dar certo. É do futebol. Acredito muito que vá dar certo. E acredito muito no time do Botafogo e no técnico Bruno Lage. É um treinador diferente. É um treinador que tem muito a mostrar. No jogo contra o Santos, o Botafogo teve dificuldades que já foram encontradas em outros momentos com esse mesmo elenco. E o treinador atual conseguiu, na segunda etapa, resolver questões dificílimas. Com o time atual resolvendo, dentro de campo também, porque é um time aguerrido, um time que se recusa a perder. Por isso, no vídeo de ontem, eu disse que vejo o copo meio cheio. A análise não pode ser feita de qualquer jeito, porque a gente fica incomodado com o Botafogo, que é muito maior que o Santos hoje, tomando dois gols, não conseguindo jogar. A análise tem que ser feita com equilíbrio. E o Botafogo, com equilíbrio, conseguiu desenvolver uma jogada para fazer o primeiro gol, depois de bola parada, algo que é muito forte para o time atual. Fez o segundo gol, empatou e poderia ter feito mais. Então, tem muito mérito de muita gente no empate do Botafogo contra o Santos, que poderia ter sido uma vitória. Não foi muito mais por conta do contexto, conhecimento de elenco, tentativa e erro, desfalque. Por isso, o Botafogo teve muita dificuldade no início. Quando se encontrou, foi bem. E, por muito pouco, o Glorioso não venceu. Se você pegar lá nos bastidores da Botafogo TV, o Luiz Henrique fala algo importante no final. Eles estão doidos com a gente. Algo do tipo. Quase que a gente vira. Assim é o Botafogo atual. Muito a ser feito, muito caminho pela frente, mas os objetivos estão aí, bem traçados. O Botafogo tem tudo para trilhar um caminho muito bonito em 2023. Eu volto a qualquer momento, o Glorioso, a qualquer momento, pode contratar jogador importante, como eu falei ontem, sobre o Matheus Ponte. O Botafogo segue no mercado também, atrás de outros nomes. Quando eu falo jogador importante, é importante para o elenco, para o grupo. Não falo de contratação bombástica, grande nome do futebol mundial, nomes importantes para a sequência, que pode ser muito positiva. Estamos juntos. Saudações alvinegras. Aquele abraço. Valeu. Fui. 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 Fui.